Olá bunis! E hoje estamos aqui para um vídeo muito especial. É um vídeo especial do dia dos namorados. Eeey! Corações e ursinhos e coisas para quem tem namorado. Mas eu resolvi, uma vez que eu não tenho namorado, eu resolvi fazer um vídeo para ler os namorados. E é o vídeo sobre como eu odeio todos os homens. Não, estou a brincar. Não é nada disso. Eu queria fazer um vídeo diferente, só que a verdade é que todos os vídeos temáticos dos dias dos namorados envolvem ter um namorado. Adivinhem só, não é? E então, eu resolvi procurar na NEIT, fuçar lá assim. E encontrei uma coisa bem engraçada que foi, basicamente, eu vou dizer no site onde eu encontrei, mas pelos vistos não foi neste site, é onde isto foi feito, não diz onde é que foi. Eu encontrei no site Thought Catalog, até vou deixar o artigo por baixo. E encontrei um artigo onde os homens fazem algumas perguntas às mulheres e uma mulher respondeu a essas perguntas. E eu achei muito engraçada. Eu não li as respostas, só li as perguntas. E então eu resolvi fazer estas perguntas aqui e responder. Não é só uma coisa hilariante, não é? Porque a verdade é que também há muitos homens que não têm namorada neste dia e, portanto, eles podem estar a perceber alguma coisa mal sobre as mulheres. Portanto, quem mais do que uma mulher para responder às perguntas sobre mulheres? E vocês já sabem que isto é um vídeo de comédia, ok? Não preciso estar aí com muita seriedade, se calhar, coisas sérias. Eu não li todas as perguntas e, sinceramente, vou deixar o artigo por baixo, mas eu não sei se vou fazer todas as perguntas, ok? Depende das perguntas em si. Eu não li todas, mas... Não, eu não vou responder todas. Algumas são barbas e não faz sentido nenhum, mas outras eu vou responder sim, com toda a minha sinceridade. Portanto, vamos lá a isto. Eu só olhar para baixo estou a ler no meu iPad, ok? Primeira pergunta, ou segunda aqui nesta casa. Depois de milhares de anos, porquê que vocês, mulheres, ainda não perceberam que nós não conseguimos compreender dicas subtis? Isto é porque, às vezes, nós dizemos coisas aos homens que são, tipo, subtis e é para eles entenderem e eles não entendem. Porquê que nós não entendemos que eles não entendem? Porque, basicamente, após milhares de anos, nós conseguimos dar essas dicas porque as conseguimos entender, só que os homens, após milhares de anos, ainda não evoluíram o suficiente para conseguirem perceber que... Estás chateada? Não, claro, não. Quero dizer que estamos chateadas. O que é que se passa? O que é que se passa contigo? Nada. Se passa nada. Homens, Aprendam a ler a linguagem corporal das mulheres, ok? Há coisas que não se dizem com a boca. Dizem-se com gestos e com atitudes. Se vocês perguntarem a nossa namorada, o que é que se passa? E ela dizem nada, mas ela tiver com uma faca na mão para vos matar. Isso quer dizer que se passa alguma coisa, ok? Por favor, tentem perceber essas dicas subtis. Outra pergunta. Vocês esperam seriamente que nós respondamos com uma resposta honesta à pergunta Será que isto me faz gorda? Me faz parecer gorda? Ou seja, O homem está a perguntar se nós, mulheres, estamos à espera que eles respondam com uma coisa honesta à pergunta Ah, esta roupa faz-me parecer gorda? A resposta é não. Nenhuma mulher está à espera que vocês respondam a isso com honestidade. A menos, claro, que a resposta seja honestamente não. Mas, geralmente, quando a mulher pergunta Esta roupa faz parecer gorda? É porque a roupa faz-la parecer gorda, de facto, ok? Portanto, vocês nunca respondem a isso com uma resposta honesta. Respondem sempre não. A resposta certa é não. Não respondam com sim, porque isso pode dar origem a uma daquelas situações que eu falei anteriormente, que as mulheres estão com uma faca para vos matar. E vocês, o que é que se passa? Nada, não se faça nada. Foi por causa daquilo que eu te disse. Não, claro que não. Percebem? Não respondam a esta pergunta com um sim. É a coisa, é o melhor conselho que eu vos posso dar. Não é a perguntar, estou gorda, isso faz-me parecer gorda, estou feia, gosto-te do meu cabelo. Vocês respondem sempre, ah sim, adoro o teu cabelo. Não, estás mais gorda, estás mais gorda. Isto é a resposta correta, ok? E se vocês querem manter a vossa vida, nunca digam-me a mulher que ela está gorda. Nunca. Outra pergunta. Os vossos ciclos menstruais atraem ursos? Ah? E sim, se os ciclos menstruais atraem ursos, eu fico muito assustada, porque... Não, eu não... É assim, eu não vivo num ciclo que tem ursos, portanto eu não posso responder a isto, mas eu espero em que não. Que tipo pergunta é esta? Ok, vamos seguir em frente. Por que vocês não conseguem decidir onde é que querem comer? Demasiadas opções. Vocês gostam de todos os pratos conhecidos pelo homem. Não conseguem dizer a diferença entre um sítio e outro. Digam-me. Eu estou a trazer isto do inglês, ok? Ok, por que nós não conseguimos decidir em que sítio queremos comer? Eu sou uma destas pessoas, ok? Eu não acredito que todas as mulheres serão assim, mas eu sou uma destas pessoas. Eu sou péssima a decidir coisas. Não é porque eu te deixo de escolher. Porque de facto, isso é muitas opções. E eu adoro comer. Portanto, como é que eu posso escolher? É de comer um hambúrguer, comer uma pizza, comer uma lansanha. Como é que eu posso escolher isso? Como? Não há como escolher. Tem que ser o homem. O homem tem que chegar e dizer, vamos comer aqui. E eu digo, ah sim. Ou então digo, ah, não. Ok, se eu não importar eu digo, não. Mas geralmente eu gosto de toda a comida insustente no mundo. E portanto, não sei escolher. Isso é verdade, por acaso. Mas eu não acredito que seja aplicável a todas as mulheres, ok? Próxima pergunta. O que é que vocês guardam na vossa mala de mão? Parece que vocês têm um item para todas as ocasiões. Ok. Eu sei que isto é um mito, ok, gente? Homens. Nós não guardamos tudo nas nossas malas de mão, ok? Eu vou-vos mostrar o que é que eu tenho dentro da minha mala de mão. Por acaso, eu tenho aqui que eu vou filmar um vídeo. Aqui está a minha mala de mão. Eu vou-vos mostrar o que é que eu tenho dentro da minha mala de mão, ok? Tenho uma carteira. Tenho uma paleta de batons. Tenho outro batão. Tenho pulseiras. Tenho uma garrafa de vinho. Tenho uma vela. Sabem para aquelas ocasiões, não é? E tenho uma faca para quando os homens me chateiam com esse tipo de perguntas. Portanto, não sei porque é que vocês dizem que nós guardamos tudo nas nossas malas de mão. Sinceramente, não sei. Próxima pergunta. A luz está a ficar diferente porque está a ficar noito, ok? Gente, portanto, não se admirem com isso. Quão ofendidas vocês ficariam se alguém me dissesse que as vossas sobrancelhas são feias? Não ficaria nada ofendida, nada. Por que é que vocês ficam tão zangadas por nós deixarmos o tampo da Sanita para cima? Bom, mas eu vou explicar. Se calças não sabem disso. Mas as mulheres fazem xixi sentadas. Então, uma mulher ter que chegar ao tampo da Sanita, baixá-lo, provavelmente tem xixi por baixo do tampo da Sanita. E a mulher tem que ir lá chegar e tocar no vosso xixi para baixar o tampo da Sanita para depois poder sentar. É uma coisa que ninguém tem que fazer. Percebem? Principalmente em casa, que é onde as pessoas geralmente sentam-se para fazer xixi. Por que é que as mulheres têm que estar sempre abaixo do tampo? Baixem o raio do tampo. Por que é que as mulheres vão à casa de banho em grupos? Nós vamos à casa de banho em grupos para conspirar contra os homens. Vocês querem que nós vamos lá dar uma coça a um gajo que esteja a fazer-se a vocês ou vocês preferem tomar conta de vocês próprias? Apesar de ser giro e muito emocionante, dois homens à pancada por causa de uma mulher, eu prefiro que as pessoas me deixem em paz e deixem-me resolver os meus problemas sozinha, sem ter que envolver ainda outro homem. Se o meu problema é um homem, por que é que vamos envolver ainda outro homem, depois vir ainda outro homem, que provavelmente é o segurança do sítio onde estamos? Não, ok? Eu sei defender-me, a menos que o homem me esteja a violar ou a matar, vocês podem ficar no vosso cantinho, ok? E eu defendo-me sozinha. Existe alguma altura em que seja apropriado mandar uma foto da nossa pila? Não. A resposta é não. Ninguém quer ver a vossa pila, ok? Apesar dos homens serem muito visuais e gostarem de ver maminhas e outras coisas, nenhuma mulher quer ver a vossa pila, ok? Nenhuma mulher, ok? Ninguém quer ver isso, ok? As pilas são feias. Não são bonitas. Não mandem fotos da vossa pila para uma mulher. É desilegante. É estranho. Aqui está uma pergunta que dá a pano para mangas, mas vamos tentar levar-la com alguma leveza. Por que é que vocês usam roupa tão provocante e depois queixam porque as pessoas creepy estão a olhar para vocês? Gente, porquê? Homens, porquê? Porque as mulheres usam roupa provocante para elas, não é para vocês? E há que haver respeito, ok? Há que haver respeito, ok? Olhar, não faço nenhum drama. Pelo menos eu pessoalmente não faço nenhum drama. Por ter homens olhar mesmo que sejam creepy assusta-me um bocado. Mas, ok. Agora, fazerem coisas, tipo, justificarem atos de falta de respeito porque... Ai, tu é que estás a usar uma roupa provocante. Não, venham com essa história. Dio que ir acender a luz porque estava a ficar muito escuro e agora está ainda mais escuro, mas whatever. Vamos continuar. Quando vocês olham para mim, mas eu não olho de volta, o que é que isso significa exatamente? Uma mulher que continua a olhar para um homem, mesmo que ele não olhe de volta, é uma mulher que tem esperança que esse homem olhe de volta, ok? Não é assim tão difícil de perceber que ela quer alguma coisa de vocês e, portanto, está à espera que vocês também respondam. Se vocês realmente não querem nada, não respondam. É mais fácil assim para os dois lados. Porquê que os homens têm que fingir que não estão interessados em vocês para vocês gostarem deles? É assim, há pessoas que acham isso muito engraçado. Eu, pessoalmente, ao fim de 28 anos de vida, não acho isso tão engraçado, ok? Não é muito engraçado quando nós estamos interessados em um homem e ele não está interessado em nós, portanto... Se um homem está a fazer de conta que não está interessado em mim, eu simplesmente vou seguir em frente com a minha vida porque eu não quero saber de homens que não estão interessados em mim se eu estiver interessada neles, por sério. Algumas mulheres gostam da luta, da guerra, de ir lá e conquistar, sabem? Como os homens também gostam disso nas mulheres. Os homens dizem que não gostam de mulheres fáceis e é exatamente isso. É aquela coisa de lutar para ter uma coisa. As pessoas são masoquistas, ok? As pessoas são assim, gostam de coisas difíceis. Já eu não gosto, eu gosto de coisas muito simples, muito básicas. Eu gosto de ti, tu gostas de mim, vamos há beijinhos. É basicamente isto na minha vida. Só porque nós achamos alguém do sexo oposto, ou seja, só porque nós achamos uma mulher atrativa ou atraente, não quer dizer que nós queramos ter relações sexuais com ela. Porquê que isso faz com que dispara alguma coisa na vossa cabeça? Porque nenhuma mulher gosta de competição, nenhuma mulher, vocês não sabem disso. As mulheres estão sempre a criticar-se umas às outras, a deitar-se abaixo, que as mulheres não gostam de competição. As mulheres não gostam de competição. Não digam que vocês acham outra mulher atraente. Ah, ela até gira. Vocês conseguem ler mentes? Porque frequentemente vocês assumem que nós conseguimos. Ai, os homens não conseguem ler mentes? Ah, ok, pensei que sim. Essa próxima pergunta é hilariante. Quando os homens põem sabonete no seu buraquinho do xixi, dói e arde muito. Também acontece isso com as mulheres. Eu acho que sim, gente. Eu acho que se todos nós pusermos sabonete no buraquinho do xixi, se for muito sabonete no buraquinho do xixi, vai herder um bocadinho, sim. Portanto, é preciso ter um bocadinho cuidado com os sabonetes que usamos, ok? Já existem... Eu sei que pode parecer uma surpresa para os homens, mas já existem sabonetes apropriados para as zonas íntimas. É inapropriado se eu perguntar à amiga da minha ex-namorada se ela alguma vez mostrou fotos nuas minhas? É inapropriado porque é assim. Primeiro ponto, não devias estar a falar com a amiga da tua ex-namorada, qual é o teu interesse em saber isso? Segundo ponto, porquê que mandaste fotos nuas? Porquê? Já disse, as pilas não são bonitas. Não mandem fotos de pilas. Depois vocês mandam, depois ficam... Ah, será que ela mostrou às amigas? Claro que ela mostrou às amigas, ok? Aqui está a resposta à vossa pergunta. Claro que ela mostrou às amigas. Portanto, nem precisa de lhe perguntar. Já está aqui a resposta. Ela mostrou às vossas amigas. Às amigas, não às vossas... Às amigas delas. Quão frequentemente é que vocês reparam que os homens estão a olhar subtilmente para as vossas maminhas? Sempre. Sempre. Não há olhar subtilmente para as nossas maminhas. Nós conseguimos ver se um homem faz, tipo... Veja, isso é uma facção de segundo. Nós conseguimos captar logo. É lá. Nós chegámos e eles... Olha... É... É... Logo. Não é como eu comentei. Sempre. Como é que vocês se sentem em relação a homens que trabalham... Que têm trabalhos com cidades perigosos. É sexy, gente. É sexy. Eu acho sexy. Um homem que me diga... Ah, o meu trabalho é... Tipo... Combater inimigos e cenas assim... É sexy. Porque dá aquele sentimento de... Homem no poder. Homem de... Sabem? Isto é super sexista, de se dizer. Mas eu acho atraente. Eu acho atraente um homem que é, assim... Tipo... Forte, sabe? Aqueles homens que nos protegem. Que são fortes. Eu acho isso atraente. Portanto, eu acho que é sexy. Um homem que trabalha num trabalho perigosos também pode ser preocupante. Porque depois também existe essa parte do género. Será que ele se vai magoar? Será que... Não sei o que é. Será que vou ficar a vida mais cedo? Será que ele vai falecer sem o saber? É assustador. Mas é sexy. Quão pouco atraente é um vírus dentro de 30 anos? Isto é mesmo uma pergunta típica dos homens. Que eles não valem este tipo de coisas. Porque os homens são muito complexados. As mulheres acham que não, se calhar. Os homens são super complexados. Muito mais às vezes do que as mulheres. Só que eles não me falam sobre isso, entendem? Então eu acho piada este tipo de perguntas. Porque é de género. É assim. Um vírus dentro de 30 anos. É normal que a pessoa ache um bocado estranho, não é? No mundo que corre, a mulher ao primeiro impacto pode achar estranho. Mas não digo que é pouco atraente. Acho que é uma coisa que as pessoas ultrapassam com muita facilidade. Especialmente se gostarem da pessoa. Acho que a mulher ultrapassa. E a mulher também gosta de sentir que pode ensinar alguma coisa ao homem. Portanto, acho que é um... Não é assim tão pouco atraente quanto isso. Vocês costumam olhar para o nosso sítio íntimo tanto quanto nós costumamos olhar para as vossas maminhas. Não. Não. Às vezes é assim. Eu vou dizer... Não quero ser totalmente mentirosa nisto. Às vezes os homens usam aquelas calças super justas e é impossível não olhar, ok? Se vocês têm ali uma coisa tipo assim... É impossível não olhar. Por exemplo, ainda há pouco tempo fui eu ao quebra-nosos com a minha bestie e eles usam cola super justa e vejo tudo, gente. É impossível não olhar. Assim, os meus olhos estavam colados lá. Porque é... Está ali. Está na nossa cara, sabe? Mas não é tão frequente como as homens. Porque acho que os homens fazem isso sempre. Porque eu vejo uma mulher especialmente se ela tiver assim um bocadinho de cá, e eles usam logo. Ou então se tiver assim umas coisas mais salientes. Mas não é tão frequente. É assim, eu quando estou com homens não olho sempre lá para o sítio. Não é? Tipo, não é uma coisa que eu olho com frequência. Mas se realmente estiver muito saliente e ele muito... Tchana! Eu vou olhar. Porque é inevitável, ok? E pronto. Estas foram as perguntas. Algumas das perguntas. Eu passei algumas à frente porque eram muito longas ou eram parvas. Mas vocês podem ler o artigo completo e as respostas daquela outra mulher no link que eu vou deixar por baixo. Espero que vocês tenham gostado. Apesar da minha luz ter mudado radicalmente durante este vídeo. Mas acho que foi um vídeo bem divertido. E tenham uns 30 dias de namorados. E se vocês não têm namorada... Podem falar comigo. Não, estou a brincar. Não. Não. Se vocês não têm namorada... Sigam estas dicas. Tentem perceber melhor as mulheres, caraças. E se vocês tiverem perguntas sobre mulheres, podem mandar para mim, ok? Vocês já viram que eu sou experto nestas coisas. E então eu tento responder às vossas dúvidas, ok? Podem deixar nos comentários já agora também aqui no vídeo as vossas perguntas sobre mulheres. Porque eu sei que há alguns que vêm no meu canal, ok? Eu sei que vocês estão aí desse lado. E pronto, para isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Este vídeo foi mais para rir, ok? Nada de... Ai, eu sou feminista. Se for tão ofensiva. Por favor. Por favor. E tenham um excelente dia de namorados sozinhos ou acompanhados ou com os vossos pecados. Como eu vou passar o meu? Como uns chocolates. É isso. É o mais importante da vida. E o chocolate é para sempre. Os homens não. E... E sejam muito, muito felizes. Um beijinho enorme. Mua. Tchau.